A gente vai seguir falando, inclusive, sobre PIX. O Banco Central vai mudar as regras para a devolução de transferências feitas via o PIX. A alteração, inclusive, deve facilitar o ressarcimento a vítimas de golpes. Eu estou aqui com a Débora Oliveira, que vai explicar para a gente quais são essas mudanças. Eu até me lembro que no ano passado eu fui numa palestra do presidente do BC e ele questionado, falou, olha, o Banco Central não faz política de segurança pública, mas depois de notícias como essas, é necessário alguma coisa, né? Pois é, e aí a Federação dos Brancos, viu, Jairo, a Febraban, ela que propôs um bloqueio, que é essa a exata mudança que vai ocorrer, um bloqueio de todas as contas que recebem esse dinheiro dessa vítima, desse golpe que foi aplicado, porque esse é o grande problema. Quando o golpe é aplicado, a conta receptora desse dinheiro, ela não permanece por muito tempo com esse dinheiro lá, não. Acaba que os golpistas, eles têm várias contas, né? E eles vão transferindo imediatamente de uma conta para outra, que é para justamente a instituição não ter como ou rastrear ou dificultar o rastreio para poder impedir que esse dinheiro seja bloqueado e eles consigam realmente utilizar o dinheiro desse golpe. Vou convidar vocês para vir aqui para a tela, porque assim, essa é uma ferramenta, viu, Jairo, que ela já existe, essa ferramenta, esse mecanismo especial de devolução do PIX. Ela já existe, esse mecanismo já existe. Como é que funciona hoje? Você precisa fazer uma contestação na sua instituição financeira sobre esse golpe que você sofreu, esse PIX que foi eventualmente transferido para uma conta que você veja que é um golpe, coisa parecida, enfim, você tem um prazo de até 80 dias para poder você fazer essa contestação. Aí o problema vinha nisso daqui, as contas receptadoras, ou seja, as recebedoras desse dinheiro, a primeira que recebe, eram elas apenas que eram bloqueadas. E aí, como eu expliquei para vocês há pouco, esse dinheiro, eles não ficam aqui muito tempo, eles já vão passando para outras contas, por isso a Febraban sugeriu essa mudança ao Banco Central, o órgão regulador, o Banco Central, então, aceitou essa ideia de bloquear todas as contas em cascata. Vamos supor, essa conta, esse dinheiro caiu na conta que foi ali para uma segunda, para uma terceira, para uma quarta, todas elas, então, seriam bloqueadas, serão bloqueadas, mas a partir apenas, viu Jairo, do ano que vem. Essa ferramenta, ela vai ser desenvolvida ao longo do segundo semestre, de acordo com o Banco Central, e a ideia é que ela seja implementada a partir do ano que vem, para tentar barrar esses golpes que são aplicados diariamente com PIX, essa ferramenta que foi amplamente já aceita, implementada no país inteiro, e aceita pelos brasileiros, anulando qualquer outro meio de transferência que a gente tinha ali, antigamente, como TED, como DOC, DOC que até que já deixou de existir, mas que ainda, que acabou facilitando esse tipo de aplicação de golpes, por isso que ferramentas como essa são importantes. E aí, claro que você vai adequando, né Jairo, de acordo com a usabilidade, de acordo com a ampliação dessa ferramenta, a gente vai adaptando, o Banco Central, então, aceita essa sugestão da Febraban, ano que vem a gente deve ver, então, esse bloqueio ampliado dessas contas golpistas. Ok, impressionante como caso, justamente com aquilo que a gente acabou de trazer, né, dessa quantidade de contas que eles vão abrindo, abrindo, abrindo na sequência para aplicar os golpes. Agora, é importante, né, que se você caiu no golpe, denuncie realmente, procure a sua instituição financeira, diga qual que é ali o receptador para poder, no final, identificar a conta para que possa, né, para que as instituições possam agir. Faça aí o boletim de ocorrência e não deixe passar assim, pune, né, não dá para ficar com prejuízo. É verdade. Débora, muito obrigado, viu?